Você lembra a primeira vez que você pegou mestre no Free Fire? Os que duvidaram, eu peguei mestre, eu peguei mestre. A primeira vez que você pega mestre, mano, é foda. É da hora mesmo. Ser mestre hoje é uma coisa muito natural. Qualquer um pode ser mestre. Mas naquela época, naquela época boa do Free Fire, era muito difícil você virar mestre. Mas, mano, eu tô pegando uns mestres com o Coringa. Com o Elgato! Eu ia ser muito foda. Mas hoje, mano, eu sou um cara muito ocupado também. Eu não tenho muito tempo pra fazer essas coisas. E o dia todo. Caguei tão grosso que rasguei a beira do meu bozó. Caguei pra caralho! Meu nome é Samuel Fininho. É o Mutante. Caguei tão duro que tive que transplantar o brioco. Foi tanta... Seguinte, seu Nutelinha, que começou a jogar agora. Deixa eu te mostrar como é que era os mestres de antigamente. Era assim, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? A gente caiu em cima da Factory. E aqui, meu irmão? Aqui a gente ficava horas aqui. Então essa Factory, ela tem um símbolo muito grande. Acho que muita gente, quando vê isso aqui, vai ficar com nostalgia. Lembrando de quando caiu em cima da Factory pra poder segurar os pontos. Era bem legal, né, velho? Aí você ficava aí. Colocava um boneco pra... O Clark pra poder bater mais forte. E aí você tinha que matar os caras que caíam aqui em cima pra pegar seu token. E ficava daqui de cima bagaçando os caras lá embaixo. Isso sim era um mestre raiz. Aquele que tinha medo de perder seus pontos. E agora eu vou te apresentar o maior mestre de todos. Esse aqui, ó. Crush Fox, tá? Aí, ó. Primeira vez que ele pegou mestre, mano. Vamos ver. Primeira vez que ele pegou mestre. Vamos ver. Toma. Boa, 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 boa. Mestre, galera. Ah, que nostalgia. Mano, não, 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 não. Eu vou chorar. Cara, olha isso aqui, velho. Olha como é que era, mano. Não é possível, cara. Que top, mano. Ah, a camisa. Mano, quem tem essa camisa tem que ser muito respeitado, velho. Essa aqui tem que ter um respeito por quem tem isso aqui, velho. Porque isso aqui... Pô, olha a idade disso aqui, rapaziada. Cinco anos atrás. Foi postado dia 24 de abril de 2018. Foi a primeira vez que pegaram mestre em vídeo, né? Mas o Crush não foi o primeiro mestre a gravar. O primeiro mestre foi um cara chamado DS Pedro. Eu lembro até hoje. Aqui, mano. Essa live aqui foi a live que eu peguei mestre com edição. E também... Meu Deus, quanto dinheiro, velho. Gastei tudo no Roblox esse dinheiro aqui. Mas essa live que eu fiz foi a primeira vez que eu peguei mestre, tá? E eu lembro que também essa live... Olha isso aqui. 600 mil likes. Foi a maior live que eu já fiz na minha vida. Foi essa, sabia? Tinha mais de 500 mil pessoas assistindo essa live. Foi, eu acho que 400 mil no YouTube. Ou 300 mil no YouTube. Mas tinha uma 100 mil também na Nivo. Isso aqui, cara, foi um recorde pra mim. Pra minha carreira. Isso aqui é histórico, sabe, gente? Isso aqui é muito foda. Foi a primeira vez que eu peguei mestre. Chegamos aqui, ó. O novo mestre do Free Fire. Aqui foi um resumo daquela live que eu fiz lá. Então, vamos ver, né, mano? Como é que foi a minha primeira vez pegando mestre aí no Free Fire, velho. Vambora. Falta 21 postos pra me virar mestre. Então, se você confia que nós vai ganhar essa partida... Por favor, deixa o like. Ô, louco, olha o cachorro do Crash pula voando, viado. Olha isso, pressa. Parece um churrasquinho. Parece um churrasquinho. Caramba, cara. Vou focar, vou focar, vou focar. Ah, mano, é sério que vai ter esse tipo de piada aqui, mano. Vou focar. Cara, assim... Eu tô vendo isso aqui, galera. Mas me bate uma nostalgia tão grande. Porque, sei lá, cara. Esse jogo era muito legal, cara. Isso aqui foi a primeira vez que eu peguei mestre. E assim... Olha, cara. Parece um seriguejo amassado. Mas assim, cara. Eu tava em live nesse dia aqui. E, pô, toda vez que eu olhava pro lado, velho, tinha muita gente me assistindo. E eu ficava muito nervoso. E, se eu não me engano, tinha uma polêmica nessa época também de quem usava dobro XP, mano. Não sei se eu vou falar isso no vídeo. O segundo dois... O símbolo de dois X lá. Ah, é. O segundo ponto é dobro ponto. Dobro ponto. Não. Dobro XP. Dobro XP. E eu... Tipo assim, rapaziada. Tipo assim. Antes, a Garena, ela disponibilizava pra nós um negócio de usar dois... Dois... É... Duas vezes ponto mais. Então, você jogava mestre, você chegava mestre muito mais fácil. E aí, quem usava esse tipo de benefício, a galera criticava. Tipo, falava assim. Ah, você não é mestre raiz. Você é Nutella. Sacou? E, tipo, eu cheguei na raça no mestre, mano. Então, isso aí eu lembro também que eu virei à noite jogando com o L7, com o Crush. Na época, até o Vicente também. Mano, muita nostalgia. Vamos ver, vamos reagir. Tem um rabo aqui. Que viadão bonito. É isso. Ó, ó, o que eu falei, viado. Pega aqui pra mim, pelo amor de Deus, gente. Visão, visão. Vamos subir lá que eu tenho que pegar coisa. Sai fora. É o desespero. Você reparou a roupinha de todo mundo, mano? Aquela techwear. Mano. E eu com essa roupinha aqui. Talvez seja uma das minhas skins mais clássicas também, mano. Essa roupinha que eu tava. Essa skin. O Crush ficou agarrado no canto comigo aqui. Tipo assim, tá vendo essa roupinha, galera? Eu usava ela porque ainda não tinha instaplay na época. Mas eu já tinha a mania de fazer emoji e matar os caras. Eu parei de fazer isso porque... Ah, na época, né? A rapaziada me criticava muito, mano. Falando que... Que tipo... Ah... Porque nem sempre dava certo. Eu morria muito. A galera ficava me hateando. Falando, não, mano. Joga simples. Faz o fácil. E aí, quando veio um gringo lá na puta... Lá na casa do chapéu. Fazendo lá. Todo mundo... Gringo foda. Gringo mito. Mas pra você que não sabe aí no telinha... Quem... O cara que criou, né? O tiro com emoji fui eu, mano. Você precisa de padrão? Eu sou... Eu preciso de padrão, mano. É... Tinha isso também, mano. Quem usava padrão no jogo era considerado lixo, tá? Ah, hoje em dia é normal. Mas na época, quem usava mira padrão era tipo assim... Lixo. Ah, ninguém gosta desse cara. Porque... Na época, os caras mais hypados que tinha, que dava mais bala, era quem? Crescer Fox, Noel... Os caras, mano, eram a pica na... 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 Precisa e mira, mano. Achei a famosa, bora. Você achou a Stephanie aí, ô... Crescer? A famosa? A Stephanie? Não entendi esse final. Se você achar a Dani, você me fala, viu? As piadas não continuam as mesmas, né, velho? Impressionante que eu não mudei nada. E o bigodinho safado também tá aqui, tá? Pega. Caguei um tronco. A danificada que eu dei na sua bunda. Aí, ó. Lá 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 lá. Lá 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 lá. Aí, ó. Viado, eu jogo de suporte, mano. Eu não mato muito, mas eu dou muito dano, mano. Eu dou pra caralho. Mas muito... Ah, mano, desanima-se, eu, tá ligado? Viado! É a Garena, ninguém consegue entender a Garena, meu filho. Eles falam assim, ah, vou diminuir o lança. Passa uma semana, eles lançam o lança novo. Se você quiser gelo, mano, vai na geladeira, tem um bocado, velho. Não. Ah, eu, 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 eu tô sem gelo e sem mede pinta. Mede aqui, L7. Mede o pinta aí, mede o PG aí, L7. Mede, mede, mede aí. É desse tamanho. Mede aí, mede aí, mede aí. Vê se tá da hora. É isso. É desse tamanho. Mano, que a gente zoava que esse emoji é brincadeira, meu. Ele é desse tamanho. Ele é desse tamanho. Ô, Loco! Toma! Ô, eu dava bala nessa época, hein? Eu era, eu jogava bem, mano. Tomou, tomou. Ô, eu de sniper, cara, não tem como. Eu jogava muito bem de K98, então nem se fala. E aqui não tinha suporte ainda de mira, né? Não tinha ainda. Puxa, puxa. Puxa, ruxa. Hum. É o CF, vou juntar de K98, cheguei em mestre de K98, P90. Pô, pra quem não sabe, eu acho que eu fui o único que cheguei em mestre de K98, P90. Ó, toma. Errou. Ah, como não pegou? Ó, os caras papando. Capa! Boa, Vicente. Boa, boa. Jogou muito. Papando. Capa, capa. Vai lá, vai lá, ruxa. Peguei, hein? Já era. Dois. Ô, Loco, errei o cara. Uou! E essa precisa de mira aqui. Tô abrindo. Tô abrindo pela minha atira. Eu tô meio abrindo. Esse pilha é doido, mano. Ô, Loco, escuta isso aí. Eu tô abrindo. Ó, a resenha dos caras, velho. Por que eu tava rindo tanto? Mano, eu acho que a real é que assim, eu tô quase chorando nesse vídeo aqui, velho. Que me passou um filme na minha cabeça, sabe, rapaziada? É muita... Muitos momentos bons que eu vivi. Tá vendo esse sorriso que eu tava no meu rosto, cara? Assim, realmente eu olhando chega a ser forçado, sabe? Mas eu olho pra mim e eu sinto um brilho tão grande ali, velho. Num sorriso tão sincero. Qualquer coisa era motivo de rir, tá ligado? É... Onde foi que eu me perdi, mano? Tá maluco? Se eu não fizesse isso, ele nunca ia botar a cara pra você. Eu tô abrindo pra ele me atirar. Eu estou abrindo. Não, 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 Vicente. Isso é um mito, isso é um mito, mano. Porra. Eu tô abrindo pra ele me atirar. Caralho, todo mundo deu brava hoje, mano. O Crash falou... Olha, eu tô doido pra dar. Eu quero dar, eu quero dar. Nessa época tinha a brava, né? A brava do... Eu acho que eu postei dois vídeos de a brava aqui no meu canal. É a brava do Coringa e a brava do Nobruma. Pô, depois assiste esses vídeos aí, é muito bom. Falou. Ai, eu quero dar. Muito bom. Eu não lembro. Como que hoje eu quero dar. Cara, gente. Eu tô... Sério. Eu tô quase chorando, cara. Vocês botam a fé nisso? Tipo... Eu tô olhando pra mim do passado. E... Eu tinha um brilho no olhar, cara. Uma coisa que prende, sabe? E eu tava com o 4x e falei... Eu já tô de 4 já. E agora o Vicente... Eu abri pro cara me atirar. Lá em mim! Eu fiquei inveja de vocês. Essa foi a melhor. Caralho. Eu abri pro cara me atirar. Que isso, louco. Você é louco. Magulha é muito louco. Eu vou te dar uma bunda. Toma, aqui. Eu vou jogar, meu. Ai, a última. A bala é minha. Essa bala... É a bala do mestre. Vai lá, moleque. É a bala do mestre. Vai, moleque. Não, a gente tem que dar a cara pro Piu. Tentar acertar a cabeça. É, viado. A bala... A bala do mestre. Dá a cara aí, família. Vamos ver se nós achamos... Cadê ele, mano? Eu só queria ver. Ele deve estar ali na pedra. Ele deve estar ali na pedra, Piu. Eu também acho. Ele deve ser eliminado, mano. Ele tá no gás. Ah, não. Eu tô sentindo que ele tá no gás, mano. Não, não é possível que ele vai fazer isso, mano. Não, não é possível que ele vai estragar o meu mestre. Não, ele não vai estragar o meu mestre. Ele não vai estragar o meu mestre. Será que eu matei, velho? Tá no gás. Já rodei aqui, pô. E morreu. Ah, filha da puta! Caraca, mano. Porra, estragou o meu mestre, meu lacrime. Caralho. Tá bom, mano. É mestre. Vamos ver. Galera, eu acho que eu virei... Pera aí, deixa eu ver se eu virei mestre. Ih, 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 ih. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Olha lá, olha lá, todo mundo lá. Caramba. Eu vou fazer o discurso do mestre agora, rapaziada. Eu queria agradecer o meu pai que nunca acreditou em mim. E minha mãe que me pariu. Mano. Ai, cara, que maluquice, cara. Mano, olha aí, velho. De verdade, cara, que doideira, velho. Gente, na moral, velho. Bateu muita saudade. E assim, eu vou falar pra vocês a real. Não sei quantos likes vai pegar esse vídeo aqui. São poucas pessoas que assistem o vídeo também até o final. Então, se você chegou até aqui, fala pra mim, mano. Você quer ver, mano, eu pegando o mestre de novo? Vai, não, comenta. Você quer? Eu vou chamar o Elgato. Vou chamar o Coringa. Vou chamar o Crush. Vou chamar meus amigos, mano. Sim, eu vou chamar todo mundo, mano. Mas, na moral, acho que eu vou pegar meu último mestre, mano.